Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra uma variação de nuvens em áreas do centro ao norte do Brasil. O tempo continua instável, mas a chuva tem acontecido de forma ainda bastante irregular e mal distribuída. Para amanhã, quinta-feira, último dia do mês de agosto, o destaque vai para a região centro-oeste. Isso porque tem potencial de temporais, especialmente no estado do Mato Grosso do Sul, com a formação dessa área de baixa pressão atmosférica no interior do continente. Até o finalzinho do dia, essa chuva pode ganhar intensidade e se espalhar por todo o estado. São esperados altos acumulados de chuva e tem um risco também para chuva forte, com ventos, trovoadas, raios, até eventual queda de granil, o que é sempre uma grande preocupação, tanto para as lavouras como também para os animais. A expectativa é que essa chuva se espalhe ainda em grande parte aqui da região centro-oeste. Aliás, ainda tem previsão de chuva em boa parte do Brasil, mesmo que sejam pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria, por conta da combinação de diversas instabilidades. Só não deve chover amanhã, quinta-feira, nas áreas claras do mapa, onde a expectativa é de céu claro, ensolarado e sem muita presença de nebulosidade. Falando das temperaturas, mínima prevista de 19 graus em Ribeirão Preto, 16 em Uruguaiana, 23 graus em Colíder. No período da tarde, o calor se espalha pelo Brasil. Aliás, isso até serve como combustível para os temporais. Temperatura máxima de 37 graus em Sorriso, pode fazer 37 também em Sobral, 37 graus em Tefé. Em Erechim e também em Manhoaçu, temperatura máxima de 25 graus durante esta quinta-feira. Agora, falando dos próximos dias, já marcando esse finalzinho de agosto e o começo de setembro, o destaque passa a ser a chuva na região sul do Brasil. Depois dos temporais de amanhã no Mato Grosso do Sul, a chuva volta a ficar mais concentrada na região sul, justamente por conta dessa área de baixa pressão atmosférica, que vai se deslocar e dar origem a uma nova frente fria. Os primeiros dias do mês de setembro serão marcados por muita chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, volumes que podem passar até dos 200 milímetros em áreas mais ao norte do estado. Ou seja, o mês de setembro começa com potencial de mais transtornos no estado gaúcho, por conta dessa chuvarada toda. E no decorrer, pelo menos até o dia 7 de setembro, feriado inclusive, essa chuvarada toda promete avançar também em áreas do sudeste, do centro-oeste de novo, tem potencial para mais temporais nos próximos dias.